Música Já cheguei na casa da Cristina e da Gebete pra trazer as dicas que os especialistas, eu juntamente com os especialistas, trouxemos pra essa família. Ela já tá me aguardando. Olá! E aí, tudo bom, Adriana? Boa noite! Tudo na paz, querida? Amém, graças a Deus. Vamos entrar? Dá licença, obrigada. Isso aqui é o Arthur? Ei, Arthur! Arthurzão, rei da casa. Tudo bem, Arthur? Que lindo ele! Posso sentar? Fica à vontade. E aí, querida, como é que tá a vida? Tômo indo. Na correria ainda? Tá na correria aí, vamos estar na bênção. Gebete tá aí? Tá, tá trocando a Sofia. Ah, então tá. Daqui a pouco ele entra na conversa, então, né? Isso, ele já vem. Vamos esperar. Mas aqui, obrigada por me receber na sua casa, obrigada por nos convidar pra estar aqui. E a gente realmente espera que possamos te ajudar de alguma forma, trazendo algumas orientações pra você. E é de Deus que estamos aqui hoje. Amém! Uma coisa que me chama muita atenção é, Cristina, exatamente a sua fé. Que exemplo de vida, hein? Com essa dificuldade toda e você firme com o Senhor. Ah, tantos milagres que Deus tem feito na minha vida, como eu não acreditar tanto e ter tanta fé assim no meu Deus, né? Você nos dá uma lição a cada momento que eu vejo a sua história, eu vejo como que a gente precisa crer mesmo nesse Deus e confiar nele, né? Tá aqui o milagre de Deus na minha vida. Arthur? Arthur. Arthur Lido. Tem passado alguma luta em especial essa semana? É, né? Um pouquinho, né? É. Nós estamos aqui como irmã em Cristo também, tá amor? Amém. Pra chorar com os que choram. Viu? Estamos aqui pra te ajudar a colher essas lágrimas aqui, tá meu bem? Vamos caminhar junto, tá? Tá bom? Tá bom. Ainda bem que mesmo que com toda dificuldade, uma coisa que não chamou atenção é a sua alegria. Ah, sou. A alegria do Senhor é minha força, né? Nós ficamos pensando assim, gente, que mulher corajosa é essa e forte, contando tanto problema e de repente só sorrindo, só sorrindo. Mas eu tenho algo de muito especial que me move, é Deus, né? Eu sei que é Ele que me dá a possibilidade de levantar todas as manhãs e eu falo, tá aqui, Senhor, eis-me aqui mais um dia. E sei que as lutas são frequentes, elas não acabam não, né? Todo dia é um pouquinho, mas se eu ficar, atravessar tudo isso chorando e resmugando e murmurando, eu não vou conseguir resolver muita coisa. Isso não quer dizer que a gente não pode chorar, né? Porque o chorar também, quando a gente tá no limite nosso, quando a gente cansa da vida difícil, é importante que tenha essa vazão. Que você se permita chorar também nos momentos difíceis, porque você é humana, né? É, com certeza. Olha o Gebete aí. Oi, Gebete. Prazer, Adriane. Muito obrigada por me receber na sua casa, viu? A Sofia tá aqui, ó. A Sofia tá aqui, né? Quando você se recompõe aí, né, da sua emoção, deixa eu falar com o Gebete aqui. O Gebete foi comentado, né, da questão do seu envolvimento com a bebida. Em que grau que tá isso na sua vida? Como é que você trabalha essa questão? É porque a gente tá correndo atrás, tô tentando, pergunto com Deus pra entrar certo e parar com esse negócio. Porque eu despedico muito a minha vida, a família, a gente. E eu tô, assim, eu diminuí muito a bebida. E agora tô se... agora trabalhando, sei lá, comer esse lado da bebida. Pra, como diz, pra Deus, tudo é mais fácil pra Deus. Com certeza. E a gente tenta, por isso aí fica meio difícil, né? Aham. Mas tá dando certo. É. Você tá fazendo algum tratamento? Você tá conseguindo ir algum, fazendo alguma ajuda? Buscando alguma ajuda específica na área da bebida? Buscando. Uhum. O dia tá mesmo, agora é só com Deus, porque de outros casos, a gente vai dar o mesmo conselho pra mim. A gente, todo domingo, tá na igreja. Esse curso ajudou muito. Uhum. A gente tá... Até transformando o curso, né? Fazendo os primeiros passos. É. A coisa da nossa... É hoje, né, Cristina? É. Era pra ser hoje. Nós começamos a fazer... Os primeiros passos. E eu tô ajudando muito, tirado pra mim. Uma coisa importante, sabe, Gebete, que a gente precisa, quando a gente quer ajudar alguém que tá envolvido em bebida, é tentar descobrir o que que leva a pessoa a beber. Ah, porque eu quero ficar alegre, que é o falsa alegria, né? Ah, porque eu quero conviver com os amigos. Ah, porque eu quero não pensar em nada. Ah, porque eu não quero voltar pra casa. Alguma coisa, algum motivo faz a pessoa se envolver, né? Ou por influência de amigos, alguma coisa acontece. É um pouco, esse lado faz um pouquinho mesmo, porque a gente tem tempo que a gente bebe, que eu tinha 25 anos, esse bebê, e até hoje... Você tá com quantos anos hoje? 39 anos. Uhum. 14 anos já que você tá envolvido com bebida. É. E essa bebida, ela é todo dia? Oh, 4 dias eu bebo. É. Em grande quantidade? É um pouco. É... Por fim de semana, a gente aumenta um pouco. Uhum. E eu tô procurando esse tratamento agora com Deus e trazendo muito. Você consegue perceber o gasto que você tem com a bebida? Que você deixaria, às vezes, de investir em casa também? Ou de ter uma vida mais tranquila? Ou passear mais com a família? É, porque essa bebida eu gasto muito. Eu trabalho a gente, a gente trabalha assim. Pode dizer, eu tô jogando na bebida assim. Muito gasto. Você tem consciência, então, que faz mal pra você? Não é bom pra sua família? Não é bom pra sua esposa? Não é bom pros seus filhos? É. Não é bom pra nada? A relação ela faz muito pra minha e atravessa a saúde. Faz muito mal isso a bebida. Deus tá tocando e te ajudando muito. Eu tô muito calmando. Quando você fica, sobre o efeito do álcool, qual que é a sua reação que você tem? Eu fico muito nervoso. Nervoso? Você desconta, às vezes, em casa? Na esposa, nos filhos? Eu costumo ficar nervoso em casa, eu discuti. A bebida me fala tudo. Palavras que ferem muito. E aí, como você ama a sua mulher, né? A gente vai privar de fazer isso, vai privar de ter essa bebida pra você poder viver melhor em casa. Seria isso? É melhor, tem um conforto melhor ainda. Ajuda muito. Vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar uma tarefa pra você, inclusive, de buscar uma ajuda profissional, né? Ou alcoólicos anônimos, ou algum tratamento na própria igreja, que pode ter um psicólogo, alguém que possa acompanhá-lo de perto, pra te ajudar a ter força. Ele já começou a fazer esse tratamento há uns dois anos atrás, começou direitinho. Inclusive, ele tinha muita perturbação no sono, teve que começar a tomar medicação pra dormir. Ele chegou a ficar uns dois ou três meses sem beber, sabe? Foi uma bênção, mas aí recaiu, não quis mais, não foi mais procurar o tratamento, sabe? Vamos voltar a falar disso aí de novo? Vamos, né? Vamos voltar. E aí, um dia lá na igreja, que a gente tava dando o testemunho... Não, foi no curso ainda, Mita, eu tava dando o testemunho e falando, hein? Eu não quero esse homem mais não, Deus, eu quero aquele homem assim, maravilhoso, aquele homem de Deus, aquele... E ele falou, esse homem sou eu, e realmente era ele. Bastava que ele deixasse Deus agir na vida dele. Porque realmente, quando eu falava com o Senhor, era ele que eu queria, mas transformado, um novo homem, porque ele é maravilhoso, ele é simples, ele tem a simplicidade que todo mundo se encanta com ele. Então, assim, nosso Deus, eu agradeço a Deus pela vida dele, né? Amou o meu filho como se fosse dele, né? Então, assim, é um carinho muito grande, ele se doa realmente, mas infelizmente é só esse lado, é a bebida. Tira esse homem maravilhoso, né? De dentro de casa, arranca esse homem de mim, esse marido maravilhoso, então é um vício, tira ele. Então, se não for um vício, eu tenho essa fé, sabe? Que vamos viver uma vida, uma família santificada, vamos viver uma família, assim, feliz, alegre, de verdade, né? Aproveitando, falando desse filho, que é o Arthur, que tá aqui, o tratamento dele, o acompanhamento dele, tá tudo tranquilo. Não tem nada que precise complementar, né? Ele tem a terapia, psicóloga, então tá tudo tranquilo, não tem nada que possa acrescentar nele, não. Graças a Deus. Só pra gente finalizar com relação a Sofia, quando você fala, né, de não conseguir dormir à noite, uma coisa me chamou a atenção, quando você vai dar banho no Arthur e que ela fica lá na porta achando ruim, é importante que você ensine pra ela respeitar os tempos e os espaços. É importante que quando você estiver dando banho no Arthur, ela chora, não, filha, você vai ficar aí fora agora, agora é meu tempo com o Arthur. Ah, mas ela vai chorar. Deixe-a chorar. Mas ela precisa aprender a respeitar, porque senão também ela não vai compreender respeito. Então, e esse é o tempo do Arthur, é o tempo dele tomar banho, de você cuidar dele. Ah, a gente tá chamando, mamãe. Obrigada. Coisa linda. E nesse tempo, e nesse tempo aí, na hora em que você precisa dar um tempo pra ela também de cuidado, você já avaliou até quando você pretende amamentá-la? Bom, a minha pretensão era parar já agora, ela tá com um ano e meio, né? Mas eu não consigo, né? Eu já conversei até com ele, que às vezes eu saio um pouquinho aqui e deixo a noite com ele, ela passa o dia inteiro na escola, ela já mamama mais durante o dia. Então eu já falei com ele, eu vou ter que ficar uns três dias assim, fora, no horário dela dormir, porque comigo ela vai procurar o peito. Com ele, ela deita e dorme rápido, tranquilo, né? Então eu teria que dar esse tempo pra ele me ajudar nesse período e tudo, né? Mas acaba ficando complicado, né? Que às vezes a correria... Mas nós vamos precisar nos esforçar nisso, que essa seria exatamente a minha dica, como eu tô dizendo, você tá com as respostas prontas já. É, anteontem ela, por exemplo, acordou e chorou muito, eu preocupo com o horário dele de trabalho, né? Porque se ela chora aí, ela acorda ele... Mas vamos fazer um mutirão de ajuda? Vamos fazer um mutirão? Vamos combinar, né? O Jebet, desses três dias próximos, ou no final de semana, ou quando tiver uma atividade, um tempo mais tranquilo pra família, todo mundo vai ter que dedicar. E nessa dedicação é mesmo deixá-la chorar, né? E cortando aos poucos, porque quem não consegue é você, não é ela. Porque ela tá alimentada, ela é saudável, ela é perfeita, né? E acordar de madrugada não é saudável pra ela nem pra você. Você tem uma vida muito corrida, muito ativa, pra poder ficar perdendo noite de sono até hoje. Um ano e meio. Um ano e meio, cinco vezes. Não pode, né, Cristina? Não pode. E aí a gente acha assim, ah, tadinha da criança, não tadinha de você, que tá numa vida sufocada, difícil. E às vezes um pouco de não que você fala em alguns dias, te dá descanso depois pro resto da vida. Porque ela vai aprender a respeitar seu tempo, né? Eu sei que o amamentar é gostoso, eu sei que é um tempo seu dela, mas não se sinta culpada porque ela fique fora o tempo todo. Mas o tempo em que você estiver junto dela é o tempo reduzido de educá-la. E essa educação inclui respeito a você, ao Arthur, ao pai. É preciso que ela aprenda isso. Então segura um pouquinho mais, né? Deixa ter o tempo dela assim de mamar, mas mamar na mamadeira que já tá no tempo, né? Ela vem e pega a mamadeira. Então pronto, já se alimenta, já tem toda uma alimentação, toda balanceada que pode não afetar a vida, a saúde dela, não é mesmo? E última coisa. O temor do Senhor, você disse que é a parte que você quer realmente firmar e educar seus filhos. Continua nisso, continue nisso, porque é o principal mesmo, tá? Eu vou deixar com você as dicas, né? Que a gente coloquei algumas, mas tem muitas outras aqui, com os versículos, né? Posicionando, baseando em todos eles. Tem aqui também uma programação de leitura bíblica anual. Se você quiser nenhum ano ler a Bíblia toda, tem uma programação. Viu, Jebete? Acompanha aqui depois vocês com as orientações pra cada um. Tá bom? E eu queria... O Espírito está me incomodando pra fazer uma coisa aqui. Eu queria terminar esse programa aqui orando. Vamos orar? Com certeza. Deus acalmar seu coração? Amém. Vamos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu sou grata a Ti, Pai, por essa família, pela fidelidade do Senhor, pelo Teu amor. Obrigada que nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar. Pai amado, nós não estamos fazendo um programa, nós estamos abençoando pessoas, estamos compartilhando como irmãos em Cristo que somos. Peço a benção do Senhor, a proteção do Senhor sobre essa família. Reforça, Deus, a união, o amor, a presença do Senhor neste lar, e que o Senhor possa conduzir tudo o que eles fizerem, Deus. Que o Senhor possa guardá-los de todo o mal, e que toda a palavra e ação seja dada glória ao Senhor. Encha da Tua presença no coração da Cristina, do Jebete, e traga a eles a paz que excede todo entendimento nesta família. em nome de Jesus. Jesus, amém. Queridos, muito obrigada. Eu vou, daqui a um tempo a gente volta, para poder ver. Você já está em todas as respostas provas, agora é só praticar. E eu volto para ver o que se deu certo. Vai dar em nome de Jesus. Eu creio também. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Abençoadora a presença dela aqui, né? Tenho fé que muita coisa vai mudar, né? Ela é uma pessoa abençoada mesmo, do Senhor, que veio aqui trazer essas orientações, que creio que foram direção do Senhor mesmo, né? E agora a gente praticar. Mas eu adorei. Acho que o mais difícil não é nem tanto mamar. Eu acredito que, né, por mais que eu... Eu tenho que trabalhar em mim isso, né? Ela chora e tudo, mas eu, se eu for mais enérgica com ela, igual eu sou com Arthur, porque o Arthur chora, eu sei que não é por dor, por nada, às vezes mamães, então eu aprendi a ser assim com ele, né? Para ele até desenvolver, então eu acredito que com ela também eu vou conseguir trabalhar esse meu lado. Mas o mais difícil, eu acredito que vai ser meu esposo conseguir se libertar mesmo desse vício. Mas eu estou dizendo que é difícil, mas impossível, eu sei que não é, né?